Conhece o Blender 3.0? Que tal aprender a modelar, animar, texturizar, renderizar e muito mais pagando uma única vez, um preço bem abaixo do mercado? Adquira já o curso Do Zero ao Blender e realize os seus sonhos! Essa é sem dúvidas a geração de games mais estranha. Fala aí meu caro inscrito, eu espero sinceramente que você esteja bem. Recentemente foi anunciado uma espécie de coletânea remasterizada de Uncharted 4 para o Playstation 5 e PC. Fora vários outros grandes títulos do Playstation que vão sair para o PC como God of War que vem gerando a ira de alguns e a dúvida de outros. Bom, eu não estou aqui para falar bobagens aleatórias, vamos falar um pouco da indústria e refletir um pouco sobre esse assunto. Vamos tentar entender os porquês. Quando a Sony entrou no ramo do videogame em 1994 com o Playstation 1, eles queriam dominar o mercado, isso é fato. Logo, ofereceram uma plataforma fácil de desenvolver, tinham a vantagem de ser um console de mídia de CD, que comparado aos consoles de cartucho, eu nem preciso falar das vantagens, né? Logo, muitas empresas começaram a criar jogos incríveis para o Playstation. Depois, a Sony conseguiu fazer parcerias por exclusivos e até mesmo a montar estúdios próprios. E isso resultou em grandes títulos. Isso se tornou o mais evidente no Playstation 2, onde surgiram muitos exclusivos únicos. Depois, tivemos o Playstation 3, que foi para o mesmo caminho. A geração Playstation 2, GameCube e Xbox clássico foi a mais sinistra batalha dos exclusivos, pois eram exclusivos que definiam qual console era o melhor. A galera não ligava para as especificações técnicas de cada console. A briga era pelos exclusivos. Eu vivi essas épocas. E lembre-se, eu não estou dizendo que foi a única briga ali na sexta geração com Playstation 2, GameCube e Xbox. Até porque tivemos uma batalha por exclusivos também na sétima geração, que foi com Playstation 3 e o Xbox 360. E a terceira geração do Nintendo com a Sega também foi uma loucura insana. Mas a sexta geração foi sem dúvidas a mais memorável, na minha opinião, até mesmo ali começo de novo milênio, aquela loucura. Porém, 2020 trouxe muitas mudanças para o mundo dos videogames. Jogos bugados, a ganância da indústria, pouquíssimas inovações. Porém, a Sony, com o seu Playstation 4, continuava a trazer jogos incríveis, que faziam o console ser a referência de plataforma dos exclusivos, uma vez que a Microsoft optou por levar os seus jogos, no caso, para o PC também. Nessa situação existem três lados, os dos usuários de Playstation, os usuários do PC e a Sony. Assim, eu entendo os usuários que não estão gostando dos jogos estarem saindo para o PC. Quando começou a sair os primeiros jogos do Playstation 4, que eram exclusivos, começaram a sair para o PC. Muita gente que tinha o Playstation aparecia dizendo, Ah, são jogos mais antigos, não tem problema. O negócio é que o jogo rapidamente mudou com o anúncio de jogos, digamos, mais atuais, como o God of War, com o Charted. E muitos jogadores alegam que fizeram um sacrifício para ter o console por conta da exclusividade. E se soubessem que sairia para o PC no futuro, não teriam comprado o console. Outros mais saudosistas alegaram que isso quebra a essência dos consoles. E eu entendo, porque é normal, ou era normal, né? Jogos de consoles serem lançados para PC depois de décadas e outros nem sequer saíam. Eu me refiro a alguns exclusivos. Eu lembro bem, quando saiu Resident Evil 4, que saiu primeiro para o Gamecube, ele era exclusivo do Gamecube. Depois saiu Zero e o Remake, que também eram exclusivos para a Gamecube. Eu sei que muita gente aqui nessa época nem era nascido. Cara, foi um desespero dos fãs para comprar o Gamecube por causa desses jogos. E esses jogos, que eu acabei de citar, com exceção do Resident Evil 4, só foram lançados décadas depois para outras plataformas e para o PC. Também tem o meu lado, né? Ou melhor, o lado dos usuários do PC. Eu abandonei os consoles na sétima geração. Eu tive o Playstation 3 e o Xbox 360. E já imaginava que isso iria acontecer um dia. Principalmente porque o Xbox estava muito forte nesse lance de várias plataformas e o Phil Spencer querendo que todos pudessem jogar, o que é legal. Mas vendo como um jogador, muitos vão ter a oportunidade de jogar esses jogos incríveis que até então eram exclusivos do Playstation 4. E por último, temos o lado da Sony, que a grande verdade não está nem aí para o que eu e você acha, sabe? Na cabeça deles, agora temos o Playstation 5. Então, por que não ganhar muita grana com os jogos da geração passada? No caso, o Playstation 4. Bom, tudo acaba se resumindo em dinheiro. Se você me perguntar se eu sou a favor de todos os jogos de Xbox e Playstation saírem para PC, a minha resposta é simples. Como usuário de PC, eu acho legal. Como gamer, eu sou contra. Porque é justamente a briga da exclusividade que traz jogos incríveis para o mercado. Foi assim desde o começo. E se eu sou dono de uma plataforma, eu preciso de um exclusivo que seja melhor do que qualquer jogo da concorrente para que as pessoas comprem o meu console e, sabe, para que elas permaneçam no meu console. Esse é um pensamento que sempre rendeu jogos incríveis para a comunidade. Mas, enfim, o que você acha de tudo isso? Qual é a sua opinião? Um grande abraço e valeu!